Então pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Eu do Júnior Rosas do Deserto. Hoje nós vamos ver uma planta, todo dia eu olho minhas plantas, né? Eu olho, olho caldex, olho as vagens, ver se abriu, olho, ver se não tem acro, ver se não tem pulgão, né? Todo dia eu faço essa ronda. E todo dia pra você que tá aí assistindo fazer a sua ronda, né? Das suas plantinhas, observando se tem algum problema com elas. Pra quê? Pra que o problema se resolve no começo é muito mais fácil, né? Então todo dia você deve fazer a sua ronda, observar suas plantas, tá bom? Então hoje, né? Eu fazendo minha ronda, observei que tinha um caldex mole, 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 né? Muito molinho. E aí eu fiquei preocupado. O que fazer, né? O que fazer? Vou falar aqui pra vocês motivos pelos quais o caldex pode ficar mole. Água demais, né? Acaba apodrecendo as raízes mais fininhas. E aí a planta não consegue se alimentar. A planta, ela se alimenta pelas raízes bem fininhas, né? Quando apodrece, ela não consegue se alimentar. Então água demais vai acabar apodrecendo essas raízesinhas. E todo cuidado é pouco pra não apodrecer o caldex, tá bom? Então água demais, motivo número um. Água de menos, motivo número dois. A planta tá morrendo de sede. Ela tem aquele caldex e ali é o reservatório, né? De água dela. Então quando acaba a água, ela vai começar a se nutrir daquela água e ela vai murchando. Então ela vai ficar desidratada, tá bom? Então água de menos, motivo número dois. Motivo número três, coxonilha de raiz, certo? Coxonilha de raiz faz com que as raízes também não consigam se alimentar, não consigam se nutrir. E a planta não consegue se nutrir e ela vai morrendo aos poucos, tá bom, pessoal? Muita atenção. Outro motivo, nematóide. O nematóide é um fitoparasita, né? Como se fosse um verme nas plantas. E o nematóide é contraído através de substratos contaminados. Muitas vezes a areia, essas areias que animais fazem seus dejetos lá e fica muito tempo, né? Recebendo xixi de cachorro ou de gato, alguma coisa. É algum verme que está ali na areia e você planta a sua planta e acaba entrando esse fitoparasita dentro das raízes da sua planta. Causando uma calosidade, certo? Então, depois a gente vai fazer um vídeo aqui só explicando sobre nematóides e explicando como é que a gente trata o nematóide, tá bom? Mas hoje a gente vai só resolver o problema lá da plantinha. Então, qual é o outro problema que pode estar ocasionando o caldex murcho, né? Também, pessoal, existem outros fatores como ataque severo de ácaro, né? Pode causar... o caldex pode ficar murcho. Por quê? Porque a planta absorve o nutriente, ele vai subir pelos vasos da planta, vai chegar até a folha e na folha é que ele vai produzir o seu alimento. Por quê? Ela vai produzir através da fotossíntese, né? E aí ela produz o alimento e depois essa seiva volta de ser redistribuída pela planta toda, tá? Através dos vasos, o chilema leva a seiva bruta e o floema traz a seiva elaborada, que já é o alimento da planta em si, né? Então, nesse processo todo, se as folhas estão empestadas de ácaro, é complicado, tá bom? É muito complicado. Então, vamos lá resolver o problema, olhar a planta, ver o que a gente vai fazer, o que a gente vai aplicar, o que a gente vai resolver esse problema. Vamos lá comigo? Muito bom dia a todo mundo aí do canal. Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez com o Jujuzinho. Vamos falar hoje, pessoal, sobre amolecimento de caldex, tá? Caldex mole. O que fazer? Estou com essa planta aqui, né? Essa aqui que é uma planta muito bonita e que ela estava lotada de vagem. Já colhei muitas vagens dela, mas ela ainda continua com muitas vagens. E ela está sofrendo aqui, pessoal, com amolecimento de caldex, olha só. Para vocês verem, ó. Está bem mole, bem mole, bem mole, bem mole mesmo. Essa parte aqui, essa aqui também está mole. Aqui mais em cima já vai endurecendo. Certo? Aqui mais em cima já vai endurecendo. É um caldex lindo. E o que é que eu vou fazer? Eu vou tirar ele desse substrato aqui. Vamos observar. Vamos ver o que é que a gente pode fazer. Se tem alguma coisa podre. Se não tem. O que é que a gente faz, né? Beleza? Vamos lá? Tanto aqui, né, pessoal? Primeira coisa que eu fiz foi tirar as pedrinhas. Observem que esse substrato, ele tem muito osmocote, né? E como ela tinha, acho que tinha 26 vagens, né? 26 pares de vagens. Imagina aí quantas vagens ela não tinha. Então, o que é que a gente... O que é que veio para cá de novo? O que é que a gente... O que é que eu pensei, né? Eu pensei que poderia fazer uma adubação a mais. E aí eu estou com medo de ter sido essa adubação a mais que ocasionou esse amolecimento do caldex, né? Mas o caldex não amolece por nada. Existem alguns motivos, certo? Quais são os motivos do amolecimento de um caldex? Cochonilha de raiz, certo? É um dos motivos. Fora a cochonilha de raiz, a gente tem também os nematóides, certo? Que atacam. O que são nematóides? São fitoparasitas. São como se fossem vermes que entram através de um substrato contaminado. E entram nas raízes, formando calos nas raízes. E quando está em estado grave, chega a impedir que a planta se alimente, levando à morte da planta, certo? Depois eu vou fazer um vídeo só sobre os nematóides. Mas, hoje a gente vai entender por que esse caldex aqui está mole. Provavelmente eu vou perder essas vagens. Ainda tem um, dois, três pares. Três pares. Tem seis vagens. Sete vagens. Essa aqui eu já colhi a outra banda. Enfim, provavelmente vão perder essas vagens. Mas o importante é salvar a planta, que ela é muito linda. Certas vagens depois nascem de novo. Então a gente vai dar uma olhadinha aqui. Olha isso, pessoal. Olha esse caldex. Eu acredito que ele não esteja podre. Acredito que ele não esteja podre. Mas ele está muito murcho. Muito murcho. Pode ser também, pessoal, que o substrato esteja muito ácido. Porque ele está com muito composto orgânico. Aqui praticamente é catanduvo, que é aquela folha que eu já expliquei para vocês. Tem pouca areia. Então eu vou lavar esse caldex aqui para a gente observar ele melhor. Certo? Depois de lavar, a gente vai voltar para cá. E a gente vai fazer um procedimento que é o quê? Trocar metade desse substrato por areia. Metade. Deixar metade, trocar outra metade por areia. Certo? E a gente vai ver o poder da areia no substrato. Agora, tem o poder da areia no substrato e tem também a areia contaminada, que é um perigo para nossas plantas. Certo? Em relação ao que ela pode ocasionar. Trazer fungos, né? Trazer bactérias, trazer doenças, trazer os fitoparasitas como os nematóides. Tá bom? Então vamos lá lavar e depois a gente vai ver como é que ele está. Já tirei a maioria aqui, né? Do substrato do caldex. Aqui é só para mostrar para vocês rapidinho como é que eu faço. Com a água corrente, com a mangueira, né? Tirando todo o substrato da raiz. Então aqui, pessoal, a gente percebe que ela está mole, certo? Mas ela não tem nem nematóide e nem podridão. Por que que isso acontece, pessoal? Né? É como eu falei. Geralmente, os substratos com muita matéria orgânica, eles tendem a ficar mais ácidos. Né? E aí, como nesse substrato eu coloquei bastante NPK, bastante adubação, né? O que aconteceu? As raízes mais fininhas, se você perceber as mais fininhas, mesmo aquelas bem fininhas, elas não estão aqui. Elas foram se quebrando. Por quê? Porque ele, ó. A pontinha da raiz, ó, ficando pretinha. Ó, quando a gente puxa, ela quebra. Né? Por que que isso acontece? Justamente porque está ocasionando a queima das pontas das raízes. Acredito que, com muito, com muita, muito osmocote, né? Com muito, é, forte flores, com muito planta fal, né? Aconteceu que ela está começando um apodrecimento nas raízes mais fininhas, ó. Observe, ó. As raízes mais fininhas estão pretas. Quando a gente faz assim, ó, elas quebram, né? Essa raiz aqui já está mais escura, ó. Então, o que é que eu vou fazer? Como ela tem muitas raízes que estão quebrando, eu vou colocar um fungicida aqui, certo? Um bactericida. Eu vou colocar casumim, que é um fungicida e bactericida. E vou colocar cerconil, que é um fungicida. Vou banhar essas raízes, certo? E vou fazer uma poda aqui radical nessa estrutura dela aqui de galho, certo? Vou tirar todos esses galhos para que ela cresça de novo. Para quê? Para que a ceiva que ela estava mandando para esses galhos, para essas vagens, ela se concentre agora na raiz para que ela possa se recuperar. Porque o que é que eu quero agora? Eu quero que ela se recupere. Eu quero que ela se recupere. Tá bom? Então, não adianta deixar vagem, né? Porque, de qualquer forma, ela vai abortar essas vagens aí. E no substrato, qual o procedimento? Vou colocar mais areia. A metade desse substrato aqui eu vou tirar. Vou colocar a metade de areia. Areia grossa de construção. Certo, pessoal? Então, vamos lá para o procedimento do fungicida. Então, essa é a minha necessaire, pessoal. Necessaire com acaricida. Outro acaricida, que é o vomite. Aqui tem um bactericida. Esse aqui é o casumim. Certo? Esse aqui é o fungicida serconil. Aí tem mais casumim. Aqui é só os... E tem umas seringas, né? Para medir. Então, o que eu aconselho a vocês? Fazerem esse também. Deixar um cantinho só para os defensivos, né? E as coisas para medir, ó. Quando eu coloco na bomba grande, aí eu posso medir aqui, ó. 5 ml, 10 ml. Quando eu coloco na bomba pequena, eu coloco aqui, ó. 1 ml, 2 ml, 3 ml. Certo? E a gente organiza a nossa vida com as rosas do deserto. Para tratar elas, tá? Então, como é que a gente vai fazer aqui? A gente vai colocar 2 ml de casumim. E vamos colocar 1 ml de serconil. Ok? Na nossa bombinha aqui, que cabe 1 litro de água. Tá bom? Vamos lá. Então, pessoal. Estou aqui com a minha planta. E minha bombinha aqui, ó. Agora eu vou passar em toda... Toda ela, certo? Caso minha, ele é um fungicida... Um bactericida sistêmico. Né? Posso estar utilizando toda a planta. Certo? Eu sei que dá pena, pessoal. É... Perder aquelas vagens lá. Mas... O que eu quero salvar é a planta agora. Não me importa... Agora as vagens. Agora o importante é salvar a planta. Certo? A gente vai... Dar um belo banho aqui, ó. Vamos virar. Um belo banho de casumim. Serconil. Também existe o sercobim. Também que é muito bom. Tá? Então, depois desse processo aqui... A gente vai... Podar. Vamos... Esperar ela secar um pouco. Trocar o substrato. Fazer a poda. E o replante. Depois eu vou mostrar a planta novamente aqui pra vocês. Como foi que ela ficou. Posso jogar aqui no substrato também, ó. Caso tenha algum patógeno. Algum... Alguma bactéria, né. Aqui eu vou... Apesar de que eu vou tirar a metade dele. E botar metade de areia. Certo? Vou botar metade de areia. Mas aqui já... Ajuda a desinfetar o substrato. Certo? Com... Bactericida. Fungicida. Observem bem, ó. Isso aqui ela já ia passar pra... Ó. Isso aqui tá podre, né. Se a gente puxar, ó. A gente percebe. Então... Essas raízes fininhas aqui é que mora o perigo. Certo? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer... Vou botar o... Caso ninho. Vou deixar ela secando. Talvez eu não plante ela hoje. Que eu quero que ela cicatrize essas partezinhas aqui. Certo? Quero que ela cicatrize bem. Então vou fazer o seguinte. E eu vou... Podar... Esses galhos. E vou pendurar essa planta. Certo? Vou pendurar. Vou deixar ela... Uns dias penduradas. Uns três dias ou quatro. E depois vou replantar. Vamos lá pra poda. Então tá aqui a planta, né. O que a gente vai fazer? Vamos podar os galhos. Então eu vou podar os galhos. Mesmo. Grandes. Certo? Ó. Ok. Às vezes, pessoal. É necessário. Por quê? Porque o que vai valer aqui... É a planta em si. É esse caldex aqui, ó. Estrutura do caldex. Então a gente vai salvar a planta. Tem algumas horas que não importa galho, não importa flor, não importa vagem. O que importa é a planta. Porque vagem, flor e galho depois ela vai dar. Agora, se ela morrer, ela não vai dar. Certo? Então aqui, ó. Ó. Ó o que eu fiz com a planta, né. Então aqui... Eu venho com o meu fungicida, ó. Lavo bem essa seiva. Certo? E... Vamos... Esperar que ela se recupere, né. Tinha um caldex lindo. Eu não quero perder esse caldex. Quero que ele se recupere. E agora, o que fazer? A gente vai amarrar aqui. E vai pendurar. Certo? Vamos deixar quatro dias pendurados. Vamos lá? Então tá aqui, pessoal. Pendurado. Né, ó. Amarrar a corda aqui. No todo aqui no deck daqui de casa. Aí eu venho com mais fungicida, ó. Bactericida. Tá nessas raízes. E sem pena. Certo? Porque aqui ela vai absorver isso aí. Como ele é sistêmico. Né? Ele vai absorver e vai passar por toda a planta. Pelo floema, pelo chilema. E... Daqui a quatro dias a gente vai replantar essa planta. E a gente vai ver o resultado. Certo? Então é isso. Fiquem todos com Deus. Esse é o canal Leodurino Rosas do Deserto. Se você não deu like ainda, deixe o seu like. Certo? O seu joinha aí. Tá bom? Deixa o seu joinha aí. Clica aí embaixo. Tá? Olha quem tá ali, ó. Ele não deixa a gente, né? Então é isso, pessoal. Fiquem todos com Deus. Na santa paz. Esse é o canal Leodurino Rosas do Deserto. Salvando mais uma plantinha. Leodurino Rosas Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma